Alexandre XRE300, agora Diverses 650 TR, pronta para viajar, e vamos colocar aqui as informações do GPS da GoPro Hero 5 E aí, o que vocês acham aí das informações do GPS? Como velocímetro, traçado do percurso e força G Tem vídeo aí no canal explicando como colocar para funcionar esses indicadores para quem usa a GoPro Hero 5 Para quem não sabe, na GoPro, esses indicadores funcionam da Hero 5 para cima Hero 5, a 6 e a 7 Luiz Tamiusso tem aí a Hero 6 Ele pode fazer também O Rafael Cantaraylli tem a Hero 7 Também pode fazer Canal Papo Discuta Estamos passando aqui mais uma vez na Arena Pernambuco No vídeo anterior, coloquei aí o céu estava bem vermelho no cor do sol O inverno chegando né Aí as tardes ficam assim, coloridas Vamos lá Vamos lá. É, versus meu véi. Olha o Rápido ia se querendo pisar, só que não tem condições não, a pista tá bastante movimentada. Eu ia dar um lanche pro Rápido. Esqueci a saída ligada, foi mal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se vai marcar igual o painel aí, 150 com certeza vai estar marcando diferente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O trânsito hoje tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá lá no horário de pico não tem engarrafamento. Vamos lá. 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 E aí galera quem tá assistindo pela primeira vez não é inscrito clica aí no botão inscrever e ativo o Sininho pra saber quando tiver vídeo novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.